Eu quero ouvir vocês a cantar comigo assim Eu quero estar em casa junto a ti Ter uma flor no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado É o dia a amanecer Com teu perfume, ganhar um desejo Eu quero um beijo que queres te arrepiar No teu ouvido eu quero falar baixinho Eu quero em tudo e quero ir Agora de ignorar a tua cintura A noite inteira estar em casa junto a ti Ter uma flor no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado É o dia a amanecer Um abraço amigo a todos